Bom dia pessoal que está em casa, estamos escutando direitinho, dá um oqueirinho aí, falem comigo. Beleza, meus amores, peguem por favor livro 3. Com vocês eu vou iniciar o livro 3. Nós vamos iniciá-lo hoje, né, em porquê, está aqui nessa turma? É. Perfeito. Vamos lá, deixa eu só abrir no sistema, rapidinho. Fala meu amor. Oi? Pode. 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 Amém. 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 Fala aí pra mim, Lívia, pessoal, bom dia, vamos lá, desculpa, mexia em alguma coisa ali que desconectou, mas nós vamos hoje iniciar o livro 3, certo? O poder da argumentação. Tá todo mundo vendo aí? A tela foi compartilhada, fala aí pra mim, tá tudo certo? Tá, né? Tá. Tá, eu acho que eu posso, vou cortar, né? Vou até começar a mexer e, bom, vamos lá, o poder da argumentação, gente, quando a gente fala em argumentação, o que que é isso? Vamos, vamos. O que que é a argumentação? Seria só uma discussão? Fala, Rafa. Explicar o seu ponto de vista, mas tem algo mais. Fala, Daniela. Defender o seu ponto de vista, perfeito, mas nós ainda vamos falar mais sobre isso. argumentar que você conseguir apresente um ponto, que normalmente deve ser irrecutável, né? Por exemplo, a sua visão do seu lado, né? Exato, ou seja, tudo o que vocês disseram, sim, como é, nós vamos expressar o meu ponto de vista, nós vamos defender o meu ponto de vista, só que nós temos que defender o ponto de vista de maneira fundamentada. isso é a argumentação. Alguém de cá, eu gostaria de explicar o que seria pra você a argumentação? Não? Eu acho que é... Vou dizer que é... Tentar com a pergunta que eu sou uma coisa. Tipo, mais através de... Ah, pode ser um fato, pode ser um fato, pode ser um fato, pode ser um fato, pode ser um fato... Exato, ou seja, é nós argumentarmos de maneira fundamentada, provando que aquilo que eu penso tem um fundamento, que aquilo que eu penso tem uma lógica. Claro que não existe apenas uma argumentação e um ponto de vista. Nós temos diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto. Nós temos diversos argumentos sobre o mesmo assunto. E aí, o que é a nós fazer o quê? Respeitar o ponto de vista do outro. Então, gente, quando a gente fala em argumentação, quando a gente fala em ponto de vista, é sempre uma questão polêmica. Por quê? Porque muitas vezes o outro não respeita o que eu penso. E é daí que ocorrem diversos conflitos, diversos problemas. Então, primeira coisa, quando o ponto de vista, ele é argumentado, ele é bem fundamentado, a possibilidade de alguém que não tem argumentação, não respeitar a sua ideia, ou querer escorrer sobre o pensamento de vocês, é mínimo. A possibilidade é mínima. Que quem não tem argumento, aceita, calado aquilo que o outro diz. E o que é que faz de nós serem pensantes e serem críticos? Justamente a leitura, porque ela nos dá argumentos. Quando nós estamos falando na outra turma de argumentação, eu até citei uma reportagem que eu assisti muito, muito, muito interessante. que, na minha vida, eu sempre acreditei que o cachorro, a cada ano do cachorro, nós temos sete anos de um adulto. Vocês já viram? Já ouviram? Já ouviram? Não, são sete, né? É algo que a antiga ciência provava. Que a cada um ano do cachorro correspondia a sete anos do ser humano. E aí, semana passada, eu assisti a uma reportagem que dizia justamente, que quebrava justamente, esse nosso conhecimento sobre essa idade do cachorro. E aí, de que maneira eles nos provaram que eles podiam estar certo? Gente, eles fizeram uma pesquisa, né? Com números cachorros de uma raça, eles focaram em uma raça. Fizeram uma pesquisa, analisaram o DNA desses animais, acompanhados ao DNA do ser humano. E aí, a que diagnóstico foi o enxergado? Por exemplo, a raça labrador, todo mundo sabe qual é? Aquele que normalmente acompanha os cérebros. A raça labrador é muito agitada. No seu primeiro ano de vida, é uma raça extremamente agitada. E aí, o que acontece? A maioria dos cachorros analisados tiveram uma idade genética nesse primeiro ano de idade correspondente aos 30 anos de um adulto. E aí, eu vou falar, gente, isso é só achismo? Ou isso foi argumentado? É argumentado. Gente, é baseada em pesquisa, acompanhando o DNA, fazendo ali diversos testes de laboratórios. Então, essa reportagem só veio a público quando ela foi o quê? Testada, aprovada, confirmada. Quando eles tiveram argumentos que ninguém vai falar. A gente, a princípio, a gente acredita que um cachorro pode envelhecer 30 anos em um ano. Ou seja, como ele é muito agitado e dispensa muita energia, ele tem esse envelhecimento de 30 anos em um ano. Mas, deixa só eu concluir. Já te dou a palavra, Julia. Só que não é a cada ano com um envelhecimento de 30. Como eles vão ficando menos agitado, essa diferença vai o quê? Vai diminuindo. Então, no segundo, ele já envelhece bem menos. No terceiro, vem menos. Certo? Então, foi a análise que eles fizeram a conclusão a que eles chegassem. Ou seja, eles quebraram em mim aquela ideia de que um cachorro envelhece 7 anos. Dizem que é por isso que quando você volta pra casa, a gente está falando em sábado de meio. Então, o tempo que você passa fora, você vê que ele está em um minuto, uma hora, ou até uma tarde. Aí, tipo, é uma percepção entre de meses, ou seja, eu digo. Dizem, né? Isso aí eu estou falando que é achismo mesmo, baseado no que a gente escuta. Não é nada que é comprovado. Não tem um argumento pra isso. Olha, olha o que eu estou falando. A reportagem aqui, eu assisti, me deu um argumento pra falar isso com vocês. Agora, o que eu vou dizer agora é baseado em quê? Na conversa que a gente escuta. Então, eu não tenho argumento pra isso. Imagina que eles não têm noção de tempo. Pra eles, meia hora ou três dias é a mesma coisa. Certo? Eles não têm noção de tempo. Então, baseados nessa introdução da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho da argumentação. Virem a página aí. E nós vamos falar da argumentação no debate eleitoral. Bem atual o tema, né, gente? Isso. O que que é? O que que é? Vocês estão olhando ali. A gente ouviu que eu falo muito de currinha. Aí, a cara é que eu vou colocar no lado. Na página C. Ah, é de currinha. Vamos lá. Pessoal. Hora do debate. Debate eleitoral. Quem já assistiu ao debate eleitoral? Eu acho que foi depois do Estado Unido. Eleitoral. 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 Como foi o debate dos Estados Unidos nesse ano? Foi o debate. Tira a máscara. Vai ser um pouquinho para os colegas de casa te escutarem. Eleitoral. 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 Eu acho que foi uma briga. Não é isso? Foi uma discussão não saudável. É. Eles saíram fazendo acudações sem apresentar pago. Ótimo. Acudações sem apresentar pago. Perfeito. Alguém de casa gostaria de nos dizer alguma coisa sobre os debates eleitorais? Qual é o formato que eles estão tomando? Bom galera. A gente sabe que debater é algo saudável. É trocar uma ideia. Debater nada mais é do que isso. Trocar uma ideia. Mostrar a sua proposta. Ou as suas propostas. Mostrar que algo que mereça ser feito por aquela cidade. Por aquele estado. Por aquele país. Precisa ser feito. E na verdade. Argumentar. Por que isso precisa ser feito? De que maneira você vai fazer isso? É isso que um político precisaria fazer no debate quando está frente a frente com outros políticos. Mas o que a gente vem vendo é o que? É uma baixaria. Quem sabe o que é baixaria? É uma baixaria. Ou seja, perdeu o seu estilo. A palavra debate político. Ela deixou de ser uma discussão saudável para ser sinônimo de baixaria. Por que de baixaria gente? Porque em vez de eles colocarem as propostas. Em vez de eles argumentarem a favor daquilo que eles pretendem introduzir na cidade, no estado ou no país. Eles só se preocupam em atingir a imagem do outro. Então, o que eles querem é o que? Atingir o outro. E eles não se preocupam se essa informação que eles estão usando para atingir é verdadeira. Se é pessoal, porque o meu lado pessoal é uma coisa. O meu lado político é outra. Certo. Então, beleza. Ele vai usar, por exemplo, que determinado homem trai a esposa para jogar isso como algo negativo em rede nacional. Certo. Mas será que isso interessa para nós, eleitores? Ou o que nos interessa é o fato de ele ter boas propostas, de ele ter meios de efetivar essas propostas. O que é que é mais importante? Então, é sobre isso que nós vamos discutir agora. Vamos lá. Debate Eleitoral. Debates podem ocorrer em várias situações na vida e em sociedade. É o que acontece, por exemplo, em época de eleições. Nesse caso, as discussões entre candidatos da carta política são fundamentais. Pois, por meio da exposição de argumentos e contra-argumentos. O que seria o contra-argumento? É... A gente pode usar agora. É como refutar, né? Aqui o que ele está dizendo. Por exemplo, ele fala, ah, eu vou imunificar postos de saúde em todos os bairros. Aí o outro fala, não, você não tem condições de fazer isso. Não, você não tem condições de fazer isso, por isso, isso e isso. E não é o contra-argumento, certo? Os eleitores podem conhecer as propostas de seu candidato e ter uma perspectiva crítica a respeito dela. Além disso, é fundamental perceber que o debate de ideias, em sentido amplo, é uma condição necessária para a efetivação dos princípios democráticos contribuindo com um ambiente em que a diversidade de opiniões e posições deve ser respeitada. Deve ser respeitada. Mas, um dos textos mais interessantes que eu li nos últimos tempos, que é o desse livro, página 8, vocês vão ver exatamente como é que acontece nos debates eleitorais. Agora, vamos lá. O texto a seguir foi publicado no blog... O texto a seguir foi publicado no blog que o cineasta Jorge Fucado não tem nenhum site da Casa de Cinema de Porto Alegre, uma produtora independente de filmes da qual ele é um dos associados. Leiam com atenção, gente. Olha só. Ele é cineasta. Ele escreveu um texto ali, baseado no que outras pessoas disseram. Ele escreveu e publicou um texto no blog dele chamado Poder e Política. Todo mundo acompanhando aí, sempre que necessário, eu vou dar uma paradinha para a gente conversar sobre ele. Quem quiser levantar a mão ou dizer alguma coisa pode chamar, tá pessoal? Na última década da Folha de São Paulo, o Caderno de Política que se chama Brasil, passou a se chamar Poder. A política é um substantivo, o substantivo é aquilo que dá nome ao ser, certo? Então, ele diz o seguinte. A política é um substantivo feminino. Dizem até que é uma ciência, mas não é um verbo. A política não é verbo. O verbo, na verdade, é politicar. Ocupar, pedir política, fazer política. De pouco uso, não me lembro de nenhum político conquistar, ter politicado ou prometer, se for eleito, politicar muito. Já o poder tem a força do verbo e também o substantivo. Os dois, mudadíssimos e conquistados, parece que todos querem o substantivo para livremente usar o verbo. Quanto mais, melhor. Então, por que? Política é só o substantivo e politicar é verbo. E poder é tanto o substantivo quanto o verbo. Poder. Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós poderes, eles podem. É verbo. Eu conjuro. O poder subiu-lhe a cabeça. O poder é substantivo. No mesmo formato, ele é tanto substantivo quanto o verbo. Está claro a diferença? Beleza. O poder é comunista. O poder é comunista. O poder é comunista. E aí, o urgente é melhorar o nível de debate público. Expulgar do discurso os adjetivos em excesso. Piedinhas, palavrões, preconceitos, grosserias, birras, implicantes, superficialidade, pontos de exclamação, chutação de número sem fonte. Ah, 90% da população está insatisfeita com o seu governo. Ou seja, de onde é que eu tirei esse número? Eu chutei sem fonte alguma. Entenderam? Continuando. Vazamentos seletivos, fontes anônimas usando jornais para fazer negociada, argumentos todos exaustivamente desmontados e ainda assim repetidos sem trégua, fichas falsas, molhentos, bilhetinhos de comportas que viram doce e êxito, mentiras grossas e etc. Os blogs que são divulgadores, twitter, editais, já mudaram a lógica da mídia. Seriam uma ideia que tentassem cada vez mais falar sério, ainda que combombo, compartilhando informações e análises que não estão no espírito e pequeno. O mais urgente, acho, é eliminar o discurso, é eliminar do discurso a falácia. Envenenar o poço. Envenenar o poço. O que é envenenar o poço, gente? O poço associado. Isso. Então, olha só. O mais urgente, acho, é a opinião dele, é eliminar do discurso a falácia que envenenar o poço. Desonestidade intelectual que consiste em um debate, em vez de debater com argumentos, olha ali o que a gente tinha dizendo até agora. Combater o próprio oponente é o tal assassinato de reputação e graça em diferentes identidades, como blogs, sites, jornais, tv, recebidos, tv e rastos. O que é que ele está fazendo aqui, gente? Aquela notícia ou falsa notícia que é amplamente divulgada, compartilhada para acabar com aquela determinada pessoa. Isso aí é o que ele fala, olha só. Combater o próprio oponente, independente de argumentação ser ou não verdadeira. Continuando, cabe aos blogueiros e sites independentes ocuparem o espaço conquistado com cada vez mais racionalidade, fazendo política. A blogosfera começou com um grande poder. E grandes poderes, vocês já ouviram isso, geram grande responsabilidade, como muito bem ensinou o Homem-Aranha. E aí, como o Homem-Aranha disse, grandes poderes geram grandes responsabilidades. 11 regras, ele coloca 11 regras dentro da discussão dele no blog, de boas maneiras para debater política seriamente na blogosfera ou em qualquer outro lugar. Ou seja, primeira coisa que ele pergunta, qual é o fato? A verdade factual é o ponto de partida. Certifique-se da veracidade e, se possível, indique a fonte de suas informações. O fato, divulgar mentiras é o mesmo que mentir. Divulgar mentiras é o mesmo que mentir. Gente, se eu não sei se aquilo é verdade, eu estou passando para a frente, eu estou falando para alguém, eu estou mentindo para o outro tanto quanto aquela outra pessoa não mentindo para mim. Eu ouvi uma coisa extremamente interessante daquele juiz do Supremo que, na verdade, pediu a prisão daquele senador que foi encontrado 30 mil reais em suas cuecas. Eu ouvi uma coisa, eu ouvi uma coisa dele e que aquilo me tocou profundamente. Ele falou comigo, ele falou na sua reportagem, na sua entrevista, que em época de pandemia, em que as pessoas estão tão vulneráveis, em que tantas pessoas perderam seu emprego e que não têm condições de se cuidar, aquele que age de maneira corrupta para com essas pessoas que estão cometendo um assassinato. E ele arrasou para mim nessa fala porque exatamente isso, se eu estou tirando daquele povo que precisa se tratar, eu estou fazendo o que, gente? Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu estou proporcionando a eles o quê? Uma morte, não é isso? Eu estou tirando deles o que poderia fazer com que eles sobrevivessem, com que eles se cuidassem, com que eles se tratassem. Então, a partir do momento que eu aproveito de uma pandemia para roubar um povo, é algo muito próximo do assassinato. Então, nós temos que pensar nisso, porque toda ação tem uma reação. Será que eu estou prejudicando? De que maneira eu estou prejudicando? Infelizmente, ninguém pensa nisso. Segundo, não grite. Refusa ao máximo usar adjetivos. Por que que a segunda vez que ele fala em adjetivo, ele fala em reduzir o adjetivo? Por que? Por que? Por que a gente se abordando com a família, 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 com a família? Eu acho que adjetivar uma pessoa, alguma coisa, alguma ação é também você pensar a sua opinião, tipo, de uma maneira intuitiva. Exatamente. Muitas vezes dá uma maneira feminina, que dá aquele feminino que eu estou, e sem apresentar, sem complementar as propostas que o médico está fazendo. Ok. Alguém de casa gostaria de falar alguma coisa sobre esse excesso de adjetivo nos nossos textos, no nosso discurso, nos debates. Por que a gente tem que reduzir o adjetivo, gente? Porque o adjetivo, ele deixa claro aquilo que eu penso. Quando eu falo que algo é interessante ou não é interessante, é o meu ponto de vista. Quando eu falo que algo foi irresponsável ou irresponsável, é o meu ponto de vista. A menos que eu tenha provas para colocar aquele adjetivo. É uma coisa que ele fala, tipo, a sua proposta é horrível. Exatamente. Você falar assim, a sua proposta é quase muito possível de se afetar, e aí você, tipo, a pergunta fácil. Isso. E aí... Desculpa, Julia. E aí, é justamente o que ele fala, não grite, reduz ao máximo os adjetivos, os pontos de exclamação, os destaques em maiúsculas. Não insinui, informe, elimine do seu texto as reticências, as maledicências e outras indecências. Se tiver algo a dizer, diga. Se não tiver, não diga. O que ele quer dizer isso? Se você tiver uma informação concreta, você passe para frente. Se você não tiver, não passe. Ela chegou até você, abaste. Porque você não sabe se ela não é verdade, então você não pode passar. Ok? Continuando. Mantenha a compostura. Gente, o que é manter a compostura? É, 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 não tem que ter a compostura. Não se rebarcar. Exatamente. E isso eu vou mais. Eu vou mais a fundo. O que é ter compostura? Quando eu falo mal da Julia, as pessoas, as pessoas, elas sabem mais de mim do que da Julia. a Julia, você está bem, é um dia. Por quê? Se essa pessoa está se propondo a falar mal da outra, é porque ela não é uma pessoa legal. Pessoas legais não falam mal do outro. Já pensaram nisso? Né? Pessoas legais não fazem brilhas, não fazem fofocas, não fazem pinguinhas. Pessoas legais não fazem brilhas. E é isso aí. Continuando. É, mantenha a compostura. Elimine inteiramente. Palavrões, preconceitos, grosserias, fofocas e baixarias em geral. Pais séries. Piadas de rosto duvidoso. Aquelas musiquinhas engraçadas em tempo de eleição. Animações tostas. Derrubam qualquer argumento, mesmo que ele seja verdadeiro. Demonizar os adversários com montagens fotográficas ou caras tortas, só depõe contra você. Aquilo que eu acabei de dizer. Quando eu me preparo para destruir o outro com criadinhas, com montagens, aquilo depois é muito mais para mim do que para o outro. Porque mostra até também que você não tem caráter, que você não tem argumento, que você não tem conhecimento necessário para desbancar o seu concorrente. Não é verdade? Exatamente. Fala, Ana. E muitas vezes depois encontramos eleitores também, porque quando a gente impõe o poder alguém que não merece credibilidade, isso mostra que nós também não sabemos votar e que somos uma sociedade que não é séria, que não é inteligente, não é verdade. Isso dá conta para nós. Continuando aí. A diversidade... Pessoal, página 6 agora, tá? Para terminar esse texto. A diversidade é a base da democracia. Sem pensamentos contraditórios não há evolução. Então, quem pensa diferente de você, gente, não é necessariamente o seu inimigo. E mesmo que seja, deve ser tratado com respeito e educação. Ninguém é inteiramente bom ou inteiramente mal. Encontrar concordância entre pessoas que discordam é um ponto de partida para qualquer debate. Todos querem pensar que há justiça social. Desenvolvimento, geração de emprego, saúde, prosperidade e paz. Ou não? Procure saber. Saber é sempre bom. Compartilhar informações é aplicar utilidade na internet. Mas compartilhar informações que sejam verdadeiras. Isso aí. Mas, mais que dar respostas, faça perguntas. O principal objetivo do jornalismo, e também da filosofia, é fazer pensar como um ano fez um ano. Deixe o leitor procurar suas próprias respostas. Se você não está em dúvida, é porque foi mal informado. E isso que é indica o jornal da 5. Procure saber e entender se pensa no mundo diferente de você. Ou nunca terá a chance de mudar. O que é vital para crescer. O que isso quer dizer, gente? Quando um pensa de um jeito, nós temos um péssimo hábito. De pegar informações prontas e carregar aquela informação para a minha vida. Ou seja, eu vi uma reportagem em uma revista. que me dizia que desarmar a população é o mais interessante. Eu não procurei ver o outro lado. Eu não procurei analisar o pensamento de outras revistas, de outras pessoas. Quando eu li aquilo de uma revista, eu pego aquilo da minha vida e começo com a passar como se fosse uma opinião minha, quando na verdade não é. Eu peguei aquela opinião e estou carregando como se fosse minha, quando você não analisou os dois lados da moeda. Ou seja, aí vem alguém e fala assim, não, desarmar a população não é a solução. É necessário desarmar os bandidos e aí começa uma discussão e você começa a refletir que o outro está certo. E aquela ideia do outro vai, na verdade, alimentar a sua ideia e você vai analisar a população dela, você vai construir o seu pensamento. Então, gente, o pensamento do outro, ele tem uma espécie sempre negativa, só negativa ou só positiva. A opinião do outro é importante para que a gente recolhule aquilo que a gente pensa em um determinado assunto. Ok? Vamos lá. Só responda a quem merece. A resposta é um argumento no debate político, é uma referência, só deve ser dada a quem merece, a quem trouxe ao debate algum argumento novo e relevante. Aos provocadores carentes que só querem marcar espaço e aparecer, a melhor resposta é a indiferência. Não alimente nem amplifique baixaria, ou seja, aquilo que eu havia dito, que o debate, ele hoje é sinônimo de baixaria, não de propostas, de ideias, de construção de um diálogo Então, em que nós, eleitores, vamos analisar e decidir quem é o melhor candidato. Ok? Meus amores, nossa aula está acabando? Eu vou pedir a vocês essa atividade de interpretação, mas eu tenho uma última aula hoje aqui, a seta aula, não é isso? Então, nós vamos começar a fazer juntos e o que não der para nós fazermos, a gente deixa para cá, tá combinado? Beijos pessoal, então, vou interromper a gravação, o próximo professor está chegando, tá? Só um minutinho. Eu não fiz foi a chamada. Depois, na última aula, me lembrem de fazer a chamada, gente. Eu não fiz foi a chamada, gente.